Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre água ferruginosa. Você já ouviu falar esse nome? Conhece água ferruginosa? Já teve problema com isso? Então acompanhe o nosso vídeo e aprenda um pouquinho mais sobre esse tema. Nós recebemos uma pergunta em um dos nossos vídeos da nossa irmã Valéria. Ela estava tendo dificuldades com água ferruginosa. Ela perguntou para nós como ela faz para consumir essa água. E ela também tem um filtro de barro e ela perguntou se esse filtro é adequado para esse problema que ela tem. Muito bem, água ferruginosa é o excesso de ferro na água. Isso pode ocorrer naturalmente, dependendo da região onde você está. Você pode cavar um poço e ter problema com água ferruginosa. Ou pode ocorrer também devido a um prédio onde você mora, ser um prédio antigo com mais de 20 anos e ter aqueles encanamentos de ferro. Isso faz com que com o tempo ocorra esse problema de ferrugem. Então a sua água fica alaranjada ou amarelada. Isso faz com que a sua pia manche, as suas roupas manchem. Você também terá problema nos registros da hidra. Então causará uma série de transtornos. As indústrias também têm sérios problemas se elas não resolverem isso daí. Se você estiver passando por essa dificuldade de ter a sua água numa cor, num tom alaranjado, amarelado. É bom você primeiramente fazer uma análise da água. Para saber se de fato é simplesmente o ferro que está em excesso na sua água ou se também tem outros componentes como, por exemplo, o manganês. Eu quero compartilhar com vocês que o manganês é um dos metais pesados. E ele pode causar uma série de doenças. Eu tenho uma lista aqui que diz que pode causar problemas como, por exemplo, no fígado. Pode prejudicar também o sistema nervoso central. E pode provocar sintomas como rigidez muscular, tremores das mãos e fraqueza. E também o excesso do ferro, ele vai causar também um prejuízo no seu fígado, no coração, no pâncreas. E também pode ocasionar doenças hepáticas graves. E piorar ainda os efeitos do mau colesterol e aumentar os riscos de doenças musculares. Então veja que esse é um problema muito sério e nós precisamos resolver isso. Como resolver? Muito bem. Fazendo então a sua análise da água, você vai saber onde está realmente o seu problema. Há duas formas de resolver. Se for um prédio onde você tem um encanamento de ferro, a maneira mais simples de você resolver isso é trocar todo o seu sistema de encanamentos por encanamentos de plástico. Assim você resolve o seu problema. Se esse não for o seu caso, se o problema estiver com a água da região onde você consome, então você deverá conseguir um filtro. Existem filtros específicos para água ferruginosa. Tanto para você se livrar do problema do excesso de ferro, quanto até mesmo do excesso de manganês na sua água. Muito bem. Existem dois tipos de filtro. Um deles é uma espécie de um dosador, onde fará com que uma certa substância de tempos em tempos seja liberada na sua água, fazendo com que ocorra o tratamento e você possa então consumir essa água. E um outro tipo de filtro mais simples, um filtro que você coloca, ele simplesmente faz a filtragem da água. Pode ser tanto um daqueles filtros purificador que você coloca na tomada ali, coloca na sua torneira, e ali ele faz a filtragem, é um pouco mais caro. Talvez um filtro desse esteja custando em torno de 300 a 400 reais. Mas você também encontra alguns filtros que você coloca no seu encanamento na saída da caixa da água. É um filtro pequeno e você vai pagar em torno de 120, 130 reais. Então assim você consegue resolver o seu problema. Nada melhor do que uma água limpa, uma água pura para você poder consumir e ter saúde. E lembrando também que a água, ela é representada na palavra de Deus como o Espírito Santo. E Jesus mesmo diz, eu sou a fonte da água da vida. Então busquemos essa verdadeira fonte da água para a nossa saúde, não simplesmente física, mas também espiritual. Que Deus te abençoe.